Ho'oponopono para o perdão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, limpe em mim todas as memórias de dor que compartilho com esta pessoa que estou mentalizando agora. Que toda situação mal resolvida no passado, a qual gerou mágoa e ressentimento, seja consumida nesse momento no fogo sagrado do teu amor. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Divino Criador, eu vivo através do teu sopro, sou parte de ti, trago em meu interior teu amor, portanto eu sou capaz de perdoá-la. Mesmo que me pareça impossível, eu peço teu intermédio e sei que sou atendida. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu já te perdoei, eu te reconheço como parte de mim, como uma unidade e ao mesmo tempo parte do todo. Somos todos um. As memórias de dor e ressentimentos que eu e você compartilhamos outrora já não existem mais. Eu liberto você e a mim, e assim caminho livremente minha jornada e você a sua. Me perdoa, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. O perdão nos libertou das amarras do passado. Desejo profundamente sua felicidade. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata.